A Ciúma adotou uma nova estratégia para agilizar o diagnóstico do câncer de mama. Quem vai explicar para a gente como funciona é a Raquel Schneider, ao vivo. Bem-vinda de volta, Raquel. Obrigada, Lucas. A intenção dessa nova estratégia é proporcionar um diagnóstico precoce para as mulheres, assim elas conseguem trabalhar de maneira mais focada no câncer de mama diagnosticado e vencer a luta contra essa doença. Então, como é que funciona? Mudou agora o fluxo na realização da mamografia. Num primeiro momento, as mulheres vão passar pela mamografia bilateral, que é para fazer uma primeira avaliação, e caso apareça algo que gere essa desconfiança dos médicos, aí sim elas fazem a mamografia unilateral na mama, em que pode estar com algum tumor, um possível câncer de mama, assim dando mais detalhamento sobre essa situação e os devidos encaminhamentos depois disso. É um fluxo que já está acontecendo nas unidades básicas de saúde aqui no município, que a gente sempre reforça que são a porta de entrada. Então, ao ter uma consulta, acontece esse encaminhamento para a realização da mamografia bilateral, e aí depois, caso surja essa necessidade, a mamografia unilateral para esse detalhamento. Lembrando que também são nas UBSs, onde acontecem os encaminhamentos para consultas especializadas e exames importantes, como o conhecido Papa Nicolau, que também auxilia no diagnóstico do câncer de colo de útero. Estamos falando da saúde da mulher como um todo. Finalzinho do mês de outubro, outubro rosa, que é essa campanha que chama a atenção para o câncer de mama, mas principalmente nesse ano com essa temática da saúde da mulher de maneira integral, buscando esses serviços nas unidades básicas de saúde a partir do SUS, ou seja, tudo de maneira gratuita para que elas tenham esse autocuidado. A indicação é que a mamografia aconteça pelo menos a cada dois anos para mulheres a partir dos 50 anos de idade. Já em relação ao Papa Nicolau, é possível já no início da vida sexual da mulher ela começar a fazer esse acompanhamento, ou então a partir dos 25 anos de idade. Fica esse reforço de convite para a mulherada, não só de Criciúma, mas de todo o estado de Santa Catarina. Terem esse autocuidado é importante fazer esse tipo de acompanhamento e agora aqui no município, então, esse fluxo diferente nos exames para auxiliar o diagnóstico precoce. Eu volto para o estúdio. Obrigado. Obrigado.